Música Oi, Kusiwan, o Subministro de Transporte e Comunicação na atua troca equipa SIRNB e a ROBERLIN RAMELAU Quinta calane, passageiro ROBERLIN RAMELAU halo crítica macas, vai equipa serviço e a ROBERLIN RAMELAU tamba considera serviço e a ROBERLIN RAMELAU no ralo gestão da DIAC, não é ruso da parte relevante SIRNB atua exonera SIRNB passageiro SIRNB e atua arranca a ROBERLIN RAMELAU mas que antes nem equipa SIRNB foi no horário de ataque RONE atua arranca a ROBERLIN RAMELAU mas que se tornou a ROBERLIN RAMELAU RONE se dá a ROBERLIN RAMELAU o razão da ROBERLIN RAMELAU passageiro SIRNB considera a razão de equipa a ROBERLIN RAMELAU mas que a ROBERLIN RAMELAU SIRNB é mais gestão, tamba passageiro SIRNB sai ROBERLIN RAMELAU basicato slima, no cada passageiro tem que soça etiquete dolar sanulum no ne oça etiquete ne bela soça combustível tamba iha estruturado macai ROBERLIN RAMELAU SIRNB é gestão salamak oi ençaihanse e tabela generaliza boa baraca, boa 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 eita uso tuir la hatena halo gestão gestor ROBERLIN RAMELAU sai dita eita lavarek timor matenik barakona atu belehalo gestão barul tam a gestão barul ladiek tam sai da tempu barak atu atesta rone mina los oras atu arancona mak foi razão de hangatak foi atu atesta mina nee ita haré de diak né gestão lagatene a mi soça etiquette de cinco horas tensa aranconse nebo eko lieti cinco horas mas la arancona apresenta fali razão diga foi atu atesta mina né gestão magladiak a gestão magladiak a gestão magladiak né na osta kata que o governo timor-leste magladiak emane magladiak então trocadete se a lea nila hatena gestão barone trocadete emane atam fale emacelok para halá atu 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 pas der œ atu 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 atuaby O que é o que é o que é o que é? Não é o ministro competente que orienta a gente, tem que ser o diretor, tem que ser o serviço, tem que ser o serviço, tem que ser o serviço. Não é o bebê, não tem que ser o povo. Mas não é o que é, não é o ministro, não é o que é. Eu não tenho o ministro, é o que é, não é o ministro, não é o que é. O ministro é o que é, não é o que é. A Fuenheto em Crítica, o José Passazeiro equipa a Cira, o esforço do ence combustível Barão, no Arranca, Fale, Besictuco, Sanulucalan. Não reconhece, foi lançado aqui na equipa Roberlin Ramelão, que se desculpa para o passageiro Sirahotu, e que se passe na rede social Roberlin Ramelão. Agustin da Costa e Fijina Babu, Jemen.